Olá Paz e Bem, sou irmã Tônia e vou contar para vocês que nos acompanham através do canal a história de Nossa Senhora de Lourdes. Ano 1858, Lourdes, pequena cidade situada a sudoeste da França. De lá a menina Bernadette, uma menina de família pobre e que tinha uma saúde bastante frágil. Numa manhã de inverno, era o dia 11 de fevereiro, Bernadette com sua irmã Tonieta e sua amiga Joana saem para apanhar lenha. A caminho do rio Gavi, elas passam por uma bruta. Enquanto as duas meninas brincavam, Bernadette sentou para tirar suas meias. Enquanto tirava as meias, sentiu algo diferente, um vento que passava. Olhou para um lado e para o outro, mas nada de anormal. Olha dentro da gruta e percebe uma luminosidade, uma claridade. Curiosa, Bernadette entra e ao chegar ali, foi grande a surpresa. Vi uma linda moça, vestida de branco, com uma faixa azul na cintura, com um teço na mão e nos pés, duas rosas de ouro. A moça começou a rezar o teço e Bernadette começou a rezar junto. Bernadette foi para casa, contou a história aos seus pais, a história repercutiu. Algumas pessoas iam até a gruta com o desejo único de ver a moça que aparecia além, mas não haviam. Apenas Bernadette podia ver. O sacerdote não acredita. O governo manda interditar a gruta para que as pessoas não possam ir mais além. E aí, um dia, o padre diz a Bernadette, pergunte o nome dessa moça. E a moça responde, eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette vai ao sacerdote e diz a ele. E é aí que ele acredita, porque há quatro anos atrás, na cidade de Roma, esse título tinha sido dado a Maria Imaculada Conceição. E aí foi quando a igreja, de fato, acreditou e oficializou essa aparição de Lourdes. Mas antes, a menina sofreu muito, porque não acreditavam, diziam que ela estava mentindo, mas ela permanecia firme, mesmo na sua ingenuidade, porque era uma menina que não tinha reconhecimento nenhum. É tanto que quando o padre pergunta, você sabe o que significa eu sou a Imaculada Conceição? Ela não poderia saber. Era uma menina que não havia feito catequese, mas estava comprovado pelas palavras de Maria, que era a Mãe de Deus que estava ali aparecendo para aquela menina. E ela dizia, oração, penitência, conversão. Essas foram as palavras de Maria, a menina Bernadette. Em uma outra aparição, ela diz, Bernadette, cave aí mesmo, na frente da gruta. E Bernadette cave, para sua surpresa, dali jorra água abundante. E as pessoas a corriam ali em busca dessa água, para ficar curadas. E as curas ali eram coisas maravilhosas de se ver, inexplicáveis. E hoje, meus irmãos, ela continua pedindo isso a nós. Esse momento em que estamos vivenciando um momento de bastante dificuldade. Momento em que nós, tantas vezes, não sabemos para onde estamos indo. Se não tivermos fé, poderemos até com respeito dele, no caminho. Mas precisamos ouvir os conselhos da nossa querida Mãe. Porque ela disse, e é válido até hoje, porque parece que ela acaba de dizer isso para nós. Penitência, oração, conversão. Então, peçamos a nossa querida Mãe de Mudes, que nos dê a graça da conversão, da penitência, e que possamos, a cada dia, buscar Deus nos nossos momentos de oração. Porque só Deus, para afastar de nós, essa peste. Só Deus, para nos livrar de tantos malos. E Deus, na sua infinita misericórdia, escuta seus filhos, porque Ele é Pai. E ao nosso lado, a nossa querida Mãe de Mudes, que ela possa nos abençoar, que ela possa interceder por nós, porque ela é nossa Mãe. Grande abraço, fiquem com Deus. E deixa aí sua like, para que nós possamos continuar evangelizando, através do canal. Paz e bem. Mãe de Mudes, que cheia de luz vos mostrais, na gruta feliz Bernabete, e a nós, vossos filhos amais. Sois imaculado, ó Maria, na vossa feliz Conceição, ó Nossa Senhora de Lourdes. Ouvi o louvor e a oração. Música Música Música